Gente, olha quem tá aqui! Direto do parque, eu vou pra vida, hein? Pega essa, olha aí, a Bruninha! A noivinha! A noivinha, nós estamos cuidando dela Aqui, entendeu? Porque ela não conhece muita gente, então a gente tá cuidando dela Porque ela é pequenininha, entendeu? Ah, o Mano Pipa! Olha aí, ó! Você acha que ela deixa de vir? Nunca vi! Você é louca? Aqui nós estamos fechados, fechados! É ruim, fechado! Diegão, tamo junto, cachorro! Bora! Aqui é a filha do Pimpa, Mano! Olha pra você ver que mina linda! Cê é louco, tio! Muito linda, tá ligado? Ó meu fiotinho! Ó meu fiotinho! Ó meu fiotinho! Gente, ó a Bibidona! Salve, Bibii! Salve, Bibiii! Salve, Bibiii! Gente, a gente tá falando aqui, eu tô tão feliz, meu! A Ju, minha personal style! Eu não sei falar personal style não, aí eu fico procurando na colada Personal style! Qual história de mais? Minha estilista! Isso! Saudade! Com o maridones dela! Salve, salve! Dá salto lá, chegado! O Filipão! E aí? E aí? Dá salve, sogrão! Aê! Tamo todo mundo muito junto e misturando, bebê! Amandinha! Vozinha dela! Minha mamis! Ai, gente, olha! Vou chorar! Vou mostrar pra vocês como tá a minha festa neon! Tá, queridos? Calma aí! Tá, queridos?